E aí amigos TPDs, vamos para mais uma dica? Fica ligado no vídeo, assista até o final. Se você não for inscrito ainda, já se inscreve, deixa aquele joinha e vem comigo. Então vamos lá entender... Vamos entender a sequência da aplicação da resina do STG, né? Que seria 1, 2 e 3. Seria papila, cervical papila. E sempre nessa sequência. Resina RM1, RV2 e R3. Que seria o rosa médio, rosa vermelho e o roxo. E aí vocês vão seguir sempre essa sequência. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Papila, cervical papila. Seguindo a mesma sequência do livro. 2 e 3, viu? 1, 2 e 3. Em cima, no fundo de suco, será a mesma coisa, né? Sendo colocado na sequência das papilas. Passo vaselina antes, para grudar as veias. Lembrando que as veias são colocadas sempre no fundo de suco. Não é na peça inteira, tá gente? Porque não existe veias nas papilas. Na gengiva inserida. Sempre em fundo de suco. Vocês vão dividindo elas, né? Aplicando aos poucos. Se vocês quiserem recortar com a tesoura. Às vezes vai ficar bem melhor. Como a gente tem mais veias no fundo de suco, né? Que é todo o rebordo da peça. Então, vou observando aí. Tomando cuidado para não cair nos dentes, nas papilas. Tanto superior como inferior é a mesma sequência. Olha aí, cortando as veias com a tesoura. Vai ficar mais bonito, né? Para não ficar aquelas veias muito compridas. Vai ficar algo quadrado, entendeu? Então, seguindo a sequência. Do 1, 2, 3. Vamos deixar os potinhos na sequência certa. A nuvem. Geralmente, as STG pede essa nuvem. Nessa daí, eu estou fazendo a STG 15, né? Está pedindo a nuvem de rosa marrom. E a nuvem de rosa preto. Se você quiser molhar a nuvem, você molha. Senão, você começa com a sequência. Da aplicação da resina. E depois você molha. Então, vamos lá. Papila. 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 Cervical. Papila. Cervical. Papila. Entendeu? Então, vai ser sempre nessa sequência. Continuando a sequência. Vocês vão manter sempre. Essa sequência. Não... Tenta não fugir. Senão, a peça fica meio... Mesclada. Diferente do normal. Sempre faça um lado. Molho. Porque se você for fazer o outro lado, deixando ela seca, ela vai cair. A resina vai cair e vai misturar com tudo. Sempre aí a mesma sequência. Cuidado não misturar os potes. Se você começar com RM, RV e roxo. Se você trocar os potes, ficar tipo roxo, RV. Aí vai ficar... A cor vai ficar diferente. A sequência agora é das... De fundo de suco, né? Umedece sempre para não ressecar a resina, né? Vamos fazer o que você já colocou. Vamos fazer o que você já colocou. Vamos fazer o que você já colocou. Molhou. Lembrando que se você olhar no livro, a sequência muda, tá? A sequência do... Das papilhas e do fundo de suco. Vai mudar a sequência das cores. Vem com nuvem de novo. Rosa preto. A STG-15, a STG-15, a STG-15, eu acho que é uma das mais bonitas. No caso, esse paciente aí tem a gengiva 15. Que tem tons escuro. Que tem tons escuros. Agora, o rosa claro. Agora, o rosa claro. Continua a mesma sequência, né? Rosa claro depois. A segunda parte do livro vai pedir praticamente a mesma coisa da primeira parte. A segunda parte do livro vai pedir praticamente a mesma coisa da primeira parte. Vocês viram que deu uma escorridinha de leve aí, ó. Vocês tem que tomar cuidado com isso. Coloquem pouco líquido para que não escorra a resina. Aí eu tive que acrescentar um pouquinho de resina para poder... Olha, o rosa claro pede também nessa STG. E o rosa claro se coloca... Entre... Acima das papilas. Seguindo ali a... A gengiva inserida. Aplausos. 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 Nuvem de novo. Nuvem de novo. A última parte eu já vou colocando um pouco avulso, né? Vocês podem ver aí que eu não estou mais medindo pontinho por pontinho, porque essa última parte não fica tão amostra. Aí vem com a última nuvem. E rosa marrom e rosa preto, que é o que pede essa escala. Agora vamos para a aplicação do incolor, né? Não esqueçam de deixar aquele like. Quem não for inscrito ainda já se inscreve. Tomar cuidado para não ressecar a resina. Ficar sempre de olho nisso, ok? Viu que ressecou, né? Deu a ressecada aí, então. Vamos colocar o líquido. Está encolou aí, dando ponto. Eu não vou recortar com plástico, porque essa peça, o paciente, ele quase não tem gengiva. O rebordo dele é muito pequeno. Então, não corre o risco de invadir. Só aplicar. Um dia vocês perguntaram para mim se tinha algum problema de deixar a peça STG prensada para acrisar no outro dia. E não tem problema nenhum. Essa peça aí, eu deixei, eu fiz ela no sábado. Aí ficou domingo. Aí ficou sábado o dia todo. Domingo o dia todo. Para acrisar ela na segunda-feira. Entendeu? Então, não mudou nada lá. Beleza? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Agora é só prensar aí e aguardar ir para o caldeirão. Deixar descansar a peça. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti